Tristeza Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em teu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem 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 Vem felicidade traz de volta o meu bem